É isso aqui? Não! É isso aqui? Oh louco! Esse daqui é o Batman? Esse aqui é o Batman? Oh louco! Oh louco! Oh louco! Oh... Ponto de interrogação na xícara de café. O medo é uma ferramenta. Mas quando essa luz entra no céu, não é só o frio. É isso aí. É isso aí. Eu estou tentando lhe de você. Forra de Deus! Isso é sobre o reino, e o brilho é o combate. Eu posso cuidar de mim. Se isso continua, ele não será muito antes de você ter mais nada. Eu não me importo o que acontece. O louco que bosta de Batman! O louco que bosta de Batman! É isso aí! 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 Olha a diferença de respeito, quando o Skur fala o Fonseca faz um deboche e dá a cara do Skur, já quando o Skur, já quando o Fonseca fala o Skur respeita a ele. É isso aí! Eu vou me ver! Vou mostrar pra vocês um filme bom de verdade Não era esse aqui o vídeo Esse aqui eu nunca vi Valeu rapaziada que tá chegando agora Pra quem não sabe, meu nome é Xandão Sou fruto de uma vontade de... Começou a fraude já Xandine o último herói da terra Não, não é esse aqui, velho Nossa Ah, que porcaria, não tô achando rapaziada Não, não tô achando rapaziada Não, não tô achando rapaziada